Ah, o cachorrinho tem vocês! Eu vejo ele no vídeo. Será que eu posso dar um carinho dele? Por favor. Por favor, a última coisa é o meu aniversário. Por favor. A gente vai acalmar o Zayo. A gente espera um pouco. Eu espero aqui. Zayo, quieto! Lucas! Abre aqui! Lucas! Mãe, tem que abrir a porta aí, mãe? Tá, a gente tá trancada. Lucas! Mãe, faz alguma coisa, mãe. Chama ele, mãe. A gente deve ter que acalmar o Zayo. Vê se tá aberto, gente. Chama ele, Lohan. Eu acho que não. Eu não vou conseguir subir aqui. Acho que não dá pra pular, não. Não, não dá, não. Só se der pezinho. Não, você vai acabar caindo aí, Lohan. Chama ele? O que faz, mãe? Chama ele, chama ele. Ele foi pra lá. Ô, Lucas! Lucas! Vem, cadê esse menino? Abre aqui a porta, por favor. Lucas, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta, Lucas. Apareçada. Abre a porta. Abre a porta. Olha isso, gente. Abre isso aí. Você tá parecendo um psicopata gravando a gente. Mãe, abre a porta. Mãe, manda ele abrir, mãe. Abre a porta, Lucas. Mãe, manda ele abrir, mãe. Abre a porta. Lucas! Meu Deus do céu. Mãe, é que veio? O que é? O que é? O que é que ele falou? Eu tô dando noção. Vai abrir. Abre a porta. Vai abrir, Lucas. Abre. Abre a porta. Tá. Abre, Lucas. Meu Deus do céu, gente. Pede aí ele pra abrir, Lorna. Ele não... Ele não é normal. Por que ele tá trancando a gente, mãe? Mãe, faz alguma coisa, mãe. Lucas! Tem como sair daqui por outro jeito? Não tem outra chave por aqui, não? Não tem, homem. É só aquela chave ali e ele deixou ali em cima. Não tem como sair daqui. Só pulou daqui. Você consegue pular? Não dá. Será que se eu pegar a escada pra pôr aqui? O que você acha? Não sei. Será que vai dar? Acho que sim, né? Mãe, e se eu pegar um cabo de vassoura pra puxar a chave? Olha só onde tá a chave, gente. E, mãe? Meu pai. Pai! Julio! Ô, pai! Pai! Rápido! Vai, vem! A chave tá ali, ó. Rápido, pai! Ali a chave. Pega a chave, pai. Rápido! Tem uma pessoa lá dentro. Vai, mãe. Passa, mãe. Meu Deus do céu. Vocês estavam presos aí? Tem uma pessoa ali dentro. Rápido, pai. Um menino veio aqui, falou que era fã, pediu pra tirar foto. A gente tirou foto. Ele tá entrando na nossa casa e trancou a gente aqui agora. Um desconhecido se ele tá aqui. Não, a gente não deixou. Ele praticamente... Ele tá parecendo psicopata. Sabe? Ele não quer ir embora. A gente tirou foto, foi cordial. A Lohane atendeu ele super bem. Daí ele foi invasivo. Saiu entrando dentro da nossa casa. E não quer ir embora por nada. Ele tá indo? Tá. E trocou a gente. Seis... Ó, dezoito e dezoito. Ele chegou aqui, era cinco e pouca, pai. Você tá esse tempo todo. Eu vou ter que voltar pro choque. Eu deixei a Valência lá? Não, a Valência vai pegar depois, pai. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim pegar o carro pra ir lá. Então manda mensagem pra ela, falando que não vai dar agora, porque é sério. Ó. Vocês tão falando sério mesmo? Sério. Olha a televisão. Parece que ligou alguma televisão. A televisão tá ligada. Será que eles estão no nosso quarto? Meu Deus do céu. Nossa, tá muito alto. Ele tá na sala de cinema, deve estar. É, o som alto desse jeito. Será que ele tá no meu quarto? Ele é abusivo. Ele entra e ele o respeita. É, Júlio. Pai, pai, pai. Quando você vê ele, pede pra ele ir embora, né? É, por favor. Ele tá cantando? Não, ele só... Ele teve alguns surtos de ansiedade. Nossa, que negócio alto. Ele entra no quarto, mas o meio do céu. Tá vindo lá de cima. Meu Deus do céu, gente. Oi? Tá muito alto. Nossa, o cheiro. Nossa, o cheiro é esse? Chão de pipoca. 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 Pipoca de micro-ondas. Olha, mano, é isso. Gente, tem que mandar um abuso. Não tem que escutar isso. Você não precisa mexer ou não? Que abuso. Pai, o senhor. Pai, o senhor, viu? Tio Júlio. Tio Júlio. Eu vou passar, viu, pô? Tio Júlio. Tio Júlio. Pô, era pra tirar o filme dele comigo, né? Tio Júlio. Mãe delícia. Ó, a policó, que foi eu que fiz. Quer o tio Júlio? É louca, louca. Já conheci o tio Júlio, agora só falta conhecer quem é agora. O Ria e a Vanessa, que também é bonitinha. Qual o seu nome? Meu nome é Lucas. Lucas, Lucas. Miguel, vem lá de Peredo exclusivamente pra cá, no dia do meu aniversário. Pra me conhecer. Você é o quê? Você é fã? Sou muito fã dela, sou apaixonado. Olha, Lucas, você perdeu o limite total, tá? Prendeu a gente lá embaixo. Por que você prendeu a gente? Não, foi uma brincadeira. Por que você prendeu a gente? Foi uma brincadeira, tio Júlio. Isso não é brincadeira. Vocês não fazem vídeos de terror, de suspense, só que... É, só que isso aí não é vídeo não, né? Você fez na vida real. Eu gravei tudinho, você pode pegar. Você fez na vida real. Deixa eu entender, ele é fã, veio aqui. Isso. Como é que você entrou, meu amigo? Sim, meu tio, meu tio trabalha numa obra aqui, eu entrei junto com ele. Aí entrou e veio aqui, aí você queria tirar foto, não era isso? Sim, tirava foto. Você já tirou foto? Não, vídeo. Você tirou tanta foto que ainda não foi embora. Se você quiser, pode até ver. A hora que você vai com a mulher é a Vanessa, só falta eles mesmos. É, eles você não vai ver hoje não, Lucas, porque hoje você vai embora, tá? Eu não queria isso, gente. É, Lucas, tá certo? Mas, cara... Vamos ver um filme, cara. O filme que eu tava vendo tava muito maneiro. Tava muito alto, tava já lá embaixo, cara. Então, já que eu tava assistindo. Mas a gente fez a bota sem pedido. Tá, tá, Lucas. Ela já te atendeu, já tirou foto, tudo certo. Eu acho... A gente tinha um compromisso, não foi ainda, né? Não, a gente tá atrasado. Inclusive, eu fui pra rua de Uber pra deixar o carro aqui pra elas. Ela tem compromisso, cara. Ah, esqueça esse compromisso, vamos assistir. Eu vim de lá, eu viajei três horas, cara. Vocês sabem que é três horas num ônibus totalmente ruim, cara. Por que bem que você veio, cara? Eu vim pra realizar meu sonho, meu aniversário. Dezoito anos, eu vim conhecer a Leroyne. Então, vem, vem assistir. Vem assistir o filme comigo pra gente terminar esse dia. Vamos esperar aqui. Vamos esperar o Ian, vamos esperar a Valeria. Fala o seguinte. A gente marca outro dia, pra gente, né? Já falei isso. Uma saída. Porque hoje ela tem compromisso, Lucas. Ela tem compromisso que já tava marcado há algum tempo. Eu tive meu aniversário. Eu não lembro todo dia que eu faço aniversário. Então, mas o seu aniversário é importante pra você passar com seus pais. É com a sua família, cara. Eu não quero passar com vocês. Eu viajei três horas juntos, cara. Eu vim encontrar o meu último pra vir pra cá. Tá, Lucas. A gente vai ter que tomar outras medidas. Tirou a foto? Já. Tirou a foto? Tá, então vamos lá, vamos lá. Tira o nome de mim. Tira o nome de mim. Calma. Que isso. Eu já sou educado, eu já fui educado. Vocês não tão me ouvindo, cara. Eu só ia te levar agora. Eu não quero, eu não quero ir. Eu não quero. Você vai ficar sentado aqui, você também. Do meu ladinho, por favor. Lucas, olha, não. Você também. Eu vou assistir um filme. Cadê o controle? Eu tava com o controle na mão. Cadê? Eu não vou embora. Tá dando crise de novo. Olha, eu não quero ser inconveniente, mas você também tá sendo. Você tá passando um limite de fã. Só que agora eu conheci a Vanessa, o Ruião, e eu não conheço ele. Eu vou acabar chamando a segurança pra vir aqui e te convidar a sair. Não que é isso. Não que é isso. Senta aqui. Vamos assistir um filme. Ô, eu... Calma aí, irmão. Ele gravou o vídeo. Como é que você gravou o vídeo com ele? Ah, não, pai. Ele gravou, pai. Sim, mas eu não vou gostar agora, porque é exclusivo. É inédito. Não, você gravou um vídeo dela no seu celular? Sim, eu gravei. Não, mas não pode. Pode? Claro que pode. Vou falar no meu canal. Ela falou que a gente tá gravando, porque a gente tá na nossa casa. Então a gente pode gravar dentro. Mas vocês... Lucas... Mas eu entrei. Vocês estarão a entrar. Eu também vou fazer o vídeo de vocês. Não pode. Você tá filmando direto. Ah, tá filmando, gente. Lucas, assim, dentro da nossa casa, a gente tem que ter nossa progressidade. Você não pode entrar na casa, filmar minha filha, filmar minha casa. Ah, mas eu tenho que fazer histórias direto lá. Isso vai ser só mais uma história. Sim, mas a gente pode. Você não pode, Lucas. Você tem que entender essas coisas, cara. Não, tá. Tá, eu vou assentar, mas eu só vou esperar. Então para de gravar. O Henrique vai me sentindo a dança. Tá, tá aí, tá aí. Apara esse vídeo, cara. Vou esperar. Vou esperar. Desliga a câmera, por favor. Eu já desliguei. Eu já desliguei. Não desliguei. Eu desliguei. Me dá o celular, como é a tava de vídeo. Eu não vou dar o celular. Por favor. O celular é meu, não vou dar. Mas você não pode filmar vídeo da minha filha, da minha esposa e minha, da minha casa. Você mexeu com as coisas da Vanessa? Nossa, sim, já gravei. Já gravei. Vou botar no canal. Você mexeu ali? Você vai botar onde? Eu não sei se eu mexi. Eu mexi. Eu mexi. Eu tinha que mexer. Você vai botar onde o vídeo? Vou botar no YouTube. Não pode, cara. Posso? Você não pode. Eu posso também. Tá bom, pai. Posta no YouTube. Não, mãe. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode postar. Lucas, me dá o telefone pra eu ir apagar o vídeo. Eu vou botar o celular. Cara, que situação. Tudo isso, gente. Tudo isso. Eu viajei três horas. Três horas. Eu sei, cara. Mas é um dia. Tudo isso, me ouve. Me ouve, por favor. Me ouve, por favor. Tá, calma. Eu vim aqui. Eu fiz isso tudo. Porque eu amo a Lourmandia. Sou apaixonada por ela. E já que vocês estão aqui, eu vim pedir ela namoro. Porque nós nascemos um pro outro. Não, não é demais. Olha, tá bom. Falta o irmão. Falta o seu irmão. Não, não é assim que funciona tudo. Vocês não podem mandar embora. Eu nem conheci todo mundo ainda. Lucas, você ainda nem conhece ela. Como é que vai pedir namoro? Eu te conheci amor. Eu te conheci amor. Como é que vai pedir namoro? Falta o irmão. Tá, mas eu não te conheço, Lucas. Então, você tá vir aqui por isso? Não seja uma pessoa educada. Vai embora. Eu tenho compromissos. Meu pai tem compromisso. Tá dando duas cabeças pra gente. Isso não pode. Você não pode pedir namoro. A Lohan tem os compromissos dela. Ela nem te conhece. Você é um fã de Serena. Você não pode invadir isso, Lohan. Então, isso não vai rolar. Isso não pode acontecer. Tá? Então, eu acho melhor você ir embora. Esquecer tudo isso. Entendeu? E acabou. Entendeu? Você já entrou, já tirou a foto. Já fez vídeo. A gente já entendeu você. Direito. Vocês estão me impedindo de viver o amor da minha vida. É isso? Vocês estão me impedindo de viver o amor da minha vida. Não, você que tá passando limite, cara. Eu amo ela. Eu não vou largar ela mais. Calma, calma, calma. Você vai encontrar alguém que te ame. Sim. Que você possa casar e ter vírus. Mas eu já te amo. Tá bom. Eu agradeço, Lucas. Mas ela não te conhece, Lucas. Eu agradeço, Caíno. Mas ele não é sempre que o senhor não se for. Eu tô acreditando, Lucas. Tá bom. Você pode ir embora. Você pode levar pra ela. Não é você pode ir embora. Por favor. É porque ela tem que sair. Tá bom? Espero que ele for embora. O tênis, o tênis. O tênis. Ele não colocou nem o tênis. A mão, bota a mão perto que abre. Olha, gente. O botãozinho aí. Pega o do lado. Esse botãozinho aí. Vocês estão vivendo o sonho de um fantástico. Eu vim aqui pra realizar o meu sonho, cara. Vocês estão nos decepcionando. Vocês estão horríveis. Tá, vamos lá. Pronto, tá aí. Toma ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Dá o tênis dele. Dá o tênis dele, Ju. Toma ali. Toma ali. Ai, gente. Que situação. Ele não quis levar? Vou deixar aqui fora. Deixa ali. Pai, deixa aqui dentro. A gente dá pra segurança. Deixa ele bem. Não tá. Não tá. Que situação, gente. A gente não abriu a porta, Júlio. Não foi isso que aconteceu, não. Que mundo o quê? Não é estranho, meu pai. Deixa o mochila aqui, amiga. Eu vou deixar tudo lá na segurança. Toigueira, gente. Que mundo vocês estão pra abrir a porta? Júlio, não abriu a porta. A gente não abriu a porta. Não foi isso que aconteceu. Enfim, vou na administração, levar a mochila, levar o tênis. Ele falou que alguém trabalha, sei lá. Que história maluca. Tem que saber agora quem que é. Entendeu? Mas é isso. Tentando de se arrumar pra ir, né? E eu vou deixar isso lá na administração. E já vou falar também. Entendeu? Tentando de se arrumar. Tentando de se arrumar.